Começando mais um vídeo, estamos aqui, vamos começar bem no centro, bem na praça principal aqui de Bento Gonçalves Será que pra vocês vou dar a volta aqui e vamos descer essa rua aqui que eu vou mostrar pra vocês Que vai aparecer na tela pra vocês o nome dessa rua aí também, tá bom? Muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Lázaro Antunes, eu moro em Bento Gonçalves Eu crio conteúdo de moradia, mostrando como é que é viver aqui, mostro o valor de mercado, aluguel de casa, andando, mostro as ruas e tal E vou mostrar tudo pra vocês aqui, pra vocês conhecerem um pouco mais de Bento Gonçalves, tá bom? Então já se inscreva, ative as notificações no sininho, deixa o like e acho que é isso Segue a gente no Instagram, vai aparecer pra vocês Gente, quando vocês viram aí, acho que apareceu pra vocês Aqui é só pra pet, trazer a pérola aqui, ó, largar aqui, isso é top, hein? Quando vocês viram ali, tem um carinha deitado, a prefeitura já tirou o pessoal daqui que tava dormindo aqui na praça, tá? Já tiraram, aqui tem o mercado da Apollo, um mercadão super Apollo, aqui do centro Aqui tem essa praça top Quem é de Bento e que queira gravar um conteúdo aí que veio de fora Ou que é natural daqui e que queira contar um pouco dessa história Como veio parar aqui, ó, como é viver aqui, como é nascer aqui Entre em contato com a gente Tem o botão do WhatsApp, tem o link do WhatsApp Na verdade tem o link do WhatsApp Aqui no meu Na minha descrição do vídeo Tá? Então aqui tem a pracinha Ó Olha, é uma rua sem saída Entra em contato aí com a gente Pra nós gravar conteúdo Pra nós criar vídeo aí com vocês Contar a história, né, gente? Vocês sabem que eu gosto, pra quem me acompanha mais tempo sabe que eu gosto de gravar vídeo com outras pessoas Isso É... Mostra um pouco da vida das pessoas Mostra como é viver Mostra a história, né? Contar a história das pessoas Eu curto demais isso E acho muito da hora Opa Olha aí, ó Tem uma câmera aqui girando Que o pessoal vem aqui andar de skate Vem sentar aqui Claro que tem o pessoal que vem fumar Vem beber aqui também, hein? Acho que ali apareceu pra vocês, né? O negócio de... Fazer exercício Pesca ali, ó Rapaz, só faltava ter água aqui Pro peixe nadar ali, ó Caraca, arrancaram os negócios aqui, gente, ó Ah, agora vão andar todos esses carros aí Agora eu tenho que esperar fechar o semáforo aí pra mim Deixa eu ver se possível Eu vou descer aqui já Que a gente vai descer reto A gente vai ir reto naquela rua lá, ó Eu já filmei um pedaço dela Mas a gente vai filmar pouca coisa, tá, gente? Pra não... Não vai ser... A gente não vai filmar, por exemplo, a... Tanta a mesma coisa, entendeu? A gente vai filmar a mesma coisa só um pedacinho, tá, gente? Esse pedaço que eu já mostrei pra vocês agora A gente não filmou antes, né? Então é novo Só essa quadra aqui que a gente vai filmar Que onde tem a polícia, a civil, a delegacia E o Detran Que a gente vai ter que... Que a gente vai filmar de novo, né? Essa casa é antiga, deu outro vídeo Vou mostrar pra vocês Entendeu? Vai dar pra... Vai dar pra ver uns negócios Ó, que nem aquela hora ali quando eu subi Eu não... Acho que eu não filmei, não mostrei aqueles prédios, viu? Foi condomínio Olha que da hora Eu acho da hora esses condomíniozinhos assim Esse apartamentinho desse jeito Vocês estão vendo aí? É top, entendeu? Então agora a gente vai filmar Vou filmar mais aí pra vocês Que da hora, só Esse aqui, ó Bem pintadinho, o muro Olha a autoescola, o CFC Pessoal saindo aí Pra estudar, pra fazer o... Começar a dirigir Pro civil ali Deprivate As casinhas aqui Olha, pra aluguel Sala comercial Não esqueçam De deixar o like Se inscrever no canal Ativar as notificações Sininho Tem área de membros aqui Pra vocês poderem Sornar membro do canal É um valor bem baixo É 799 Se não me engano Eu vou até aí na tela pra vocês Eu tô tendo que narrar o vídeo Porque o microfone Literalmente parou de gravar o áudio Ficou sem áudio Eu tô aí descendo a rua 3 de maio Direção à rua São Paulo Tá ali do centro Pro progresso Tá? Se eu não me engano É progresso Mas daí vai tá certinho O nome da rua aí Do bairro, tá gente? De cada bairro Pra não ter erro Como eu também tô conhecendo A cidade ainda Vocês tão conhecendo Junto comigo, né? Um barulho de avião Passando perto da minha casa Vocês tão escutando aí? Não sei se pegou No microfone Mas enfim Aí eu tô descendo A 13 de maio Mostrando Essa paredona Cheia de Pichação Escrita e tal É É uma Uma indústria Tá? Não sei do que que é Mas eu vou mostrar Pra vocês Mais na frente Como é que tá o local Tá? Esse dia tava muito quente Eu acho que Porque tá 33 graus 32 graus Tava muito quente E eu já tinha filmado Uns quatro vídeos Antes desse Três É Três vídeos Antes desse O telefone tava muito quente O aparelho tava muito quente O estabilizador tava quente E daí até Dado esse problema Aí no No microfone Tá gente? Então É a segunda vez Que isso acontece Na verdade A terceira Porque da outra vez Eu fiz um bate-papo Com o morador De Bento Gonçalves Que a gente Gravou lá Na universidade E o dele Não funcionou O microfone Só funcionou Um Não funcionou O outro E eu acho Que foi a mesma coisa Que aconteceu comigo Mas o meu Parou De funcionar Enfim Ali tem a Hyundai É uma loja É uma loja da Hyundai Uma loja de carro Ali Eu acho que é novo E semi novo Ali Loja top E tamo chegando Ali na frente Desse negócio Da indústria Que eu falei pra vocês Que já vai dar pra filmar Que eu vou mostrar Que eu vou mostrar aí dentro De moto Esse local que eu tô andando É tranquilo Tá É bem seguro Então andei bem tranquilo mesmo Não fiquei com medo Nem nada disso Né Que o pessoal pergunta Se Bento Gonçalves É calmo Que nem Gramado Por enquanto Na minha visão Por enquanto Ainda é Né E Espero que continue sendo Né Não é uma cidade grande Mas é maior que Gramado Tá Isso é fato Tem 120 mil habitantes E Gramado Tem 44 E Canela Tem em torno De 60 mil habitantes Esse posto SG Que vocês estão vendo À direita É É uma rede de postos Eu já abasteci Nessa rede É muito boa Tem Você faz cadastro No posto referente Eu tô a placa de carro Aí você ganha Acho que é 3% de desconto No Por litro Né Uma coisa assim É por litro Tá 3,89 O gasolina Se não me engano Ali E Gente Essa parte aqui A gente já tá na rua São Paulo Tá Esse trecho aqui Se eu não me engano A gente já tá na rua São Paulo Mas eu vou botar aí Na tela pra vocês Que eu tô Conferindo pelo mapa Tá Tô conferindo pelo mapa Pra poder passar a informação O mais correto Possível pra vocês Porque como eu falei Eu tô aprendendo E conhecendo a cidade Junto com vocês Né Então tá andando Junto com vocês Mais um aviãozinho Passando Que eu acho Que vocês devem ter escutado Né Enfim Gente Tem mercado Tem restaurante Ali do lado esquerdo Apareceu Agora já passou Ali Tô mostrando uma barbearia Tem bastante coisa Gente Muita coisa Muita empresa Mecânica Tem muita opção De trabalho Aqui em Bento Gonçalves E É um lugar Cara Gente Muito bom mesmo De morar aqui Sabe Só me pergunta Se é bom Na minha visão É bom É muito bom De viver Aqui o aluguel É um pouco mais barato Que Gramado Como eu já falei Tem vídeo no canal Falando sobre aluguel É um pouco mais barato E as casas são melhores Que as de Gramado São bem melhores Só que é claro A cidade tem uma proposta Diferente da de Gramado Tá gente E a E a ideia De aluguel É diferente da de Gramado Lá em Gramado Aluga direto Com o proprietário Em Bento não É muito raro Tu conseguir direto Com o proprietário Olha a pichação Enorme aí Caramba Esse prédio É a esquerda Muito top Gigantesco Gigantesco Eu vou atravessar aí Esperar aqui Pra Poder atravessar Aí Muito Prédio muito top Muito grande Mas é isso aí gente Vai Não vai combinar o áudio aí Mas Espero que vocês tenham gostado Tá Então Deixa o like Se inscreva no canal Vai ter mais um vídeo A continuação desse aí Eu espero que tenha ficado com o áudio Então Eu aguardo vocês no próximo vídeo Tá gente Desabençoe vocês E ficou muito estranho Sem o áudio original Cara Muito estranho Mas é isso aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto